João, mensageiro de Deus, ele está aqui, me chamou a atenção que ele está com uma placa aqui ó, tem três línguas parece né? É, em português, inglês e espanhol, João, John e Juan, em espanhol. Qual que é a mensagem que o senhor tem por passagem? Bom, é a mensagem de Jesus, basicamente, porque é a única mensagem confiável, né? As outras mensagens são confiáveis, mas limitadamente, porque ele é a testemunha fiel, está falado no Apocalipse. Agora, a mensagem consiste no seguinte, que Deus nos fez perfeitos, está falado na Escritura, e Deus viu que tudo aquilo que tinha feito era bom, que era muito bom, então nós não temos que modificar o nosso corpo, porque é obra de Deus. Ou seja, se temos barbas, pois que as barbas cresçam, se temos pelos em algum lugar, pois que fiquem aí no lugar que estão, porque todos os pelos estão contados. Para, se alguém começa a se depilar, a tirar sobrancelha e outras coisas, está modificando a obra de Deus, e modificar a obra de Deus implica se achar mais sábio ou mais sabia do que Deus. Bom, depois, a outra coisa fundamental, é que nós fomos abençoados desde o princípio, e por Deus diretamente, não por um pastor, um padre, um ministro da igreja, nem coisa nenhuma, não. Diretamente pelo amo do universo, fala a Bíblia, não é no Gênesis, e Deus os abençoou. Temos a benção de Deus desde o princípio. Depois, que Deus nos ama, isso é algo inquestionável, porque Ele deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos está oferecendo de graça a vida eterna, e não somente de graça, senão que Ele está pagando, nem sequer nós temos que pagar, senão que Ele paga com o seu Filho amado. Depois, o que eu falei anteriormente, de começar a conversa, a conversa, a, desculpa, a... Fica à vontade. É, que... Diga, aonde que o senhor adquireu todo esse conhecimento da Bíblia? Direto de Deus. Direto de Deus e da Bíblia. É uma coisa que já vem espiritual. Veio espiritualmente, aconteceu... O senhor lê muito a Bíblia. Depois do contato espiritual, direto de Deus, eu lê Bíblia em português, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês. Você fala um pouco em inglês também? Eu falo também em inglês, por isso que eu tenho aqui. Passa uma mensagem em inglês para nós. Em inglês? Em espanhol. Bom, bom, que Deus nos... O senhor é da onde? Eu venho de Curitiba. Curitiba, eu sou de lá, de Curitiba. Oi? Eu sou de Curitiba. Ah, pois sim, Curitiba é a minha base. Eu moro lá em Santa Felicidade. Ah, bom, eu perto de Santa Felicidade, em São Brás e no gabinete. Eu tive o meu quartel geral da minha casa, no posto Palmiro, que agora mudou de nome. Ah, isso é bom, conhece. Aí era a minha base, só que agora eu mudei a minha base porque ficava muito... E uma mensagem para nós em espanhol. Espanhol que o senhor falou ali? Sim, é aqui. Consegue um pouco? Não, em espanhol sim. Uma mensagem curta. Bom, o mensagem em espanhol... Um mensagem de Deus. O mensagem em espanhol é o mesmo para todo mundo, qualquer que seja a língua que fale. É que ele nos ama e deu a seu filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que em ele crê não perezca, mas tenha a vida eterna. Isso é basicamente... Então, o senhor sai pelo mundo pregando o evangelho e a palavra de Deus, é isso que eu estou percebendo? É isso mesmo, sim. Não tem destino. O destino, sou eu aquele que determina a embora. Em ocasiões, Deus muda o destino que eu determinei por outro destino. Sim, isso é óbvio, porque nem tudo que às vezes você se programa, às vezes dá certo, às vezes você tem que mudar. Mas eu agradeço a palavra do senhor ter passado para a gente aí, eu vou colocar no YouTube e muita gente vai ouvir isso aí, vai ser divulgado para mais de 40 milhões de pessoas em vários países. Meu canal atinge Japão, França, Suíça, Canadá, Estados Unidos, Europa, tudo que é canto. Vai estar lá no YouTube a sua mensagem. Ah, pois é. Tá bom? Um abraço, obrigado, boa caminhada. Amém. Tudo de bom. Despeje e destorme todos os seus caminhos. Amém, amém. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.